e fala vascaíno fala vascaína tudo bem um bom dia um bom começo de tarde um casaca no seu coração e que deus possa abençoar as nossas vidas meus amigos neste vídeo vamos falar muito aqui sobre a reestruturação no departamento de futebol do vasco da gama o vasco confirmou aí o primeiro reforço para a temporada de 2022 alguns nomes aí sendo citados aí no noticiário esportivo do vasco inclusive a gente vai falar aqui sobre essa campanha aí que foi feita ontem o retorno do diego souza no vasco da gama até abrir uma hashtag volta orelha vamos abordar bastante a situação envolvendo a política do clube sobretudo aquela situação envolvendo o levenciano e a pasta do futebol conversei com o levem vou atualizar vocês em que pé está a gente vai falar sobre a ge obviamente peço você que não é inscrito aqui no nosso canal para os conceder a honra se inscrever principalmente o senhor a senhora que está descontente com o atual momento o qual o vasco da gama vivencia deixa o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ative o sininho de aquela verificada aí para ver se tá tudo certo bom meus amigos antes da gente adentrar aqui nos assuntos parabenizar o Atlético Mineiro pela conquista de ontem o Atlético dando um exemplo aí que o futebol virou um produto e que para ser campeão tem que ter investimento menos apostas e jogadores que verdadeiramente cheguem aí para resolver espero que o vasco da gama se espelha nisso e ontem o cuca inclusive cantou a música do vasco da gama contra o river plate sensacional gol do juninho monumental parece que as pessoas que estão fora do vasco tem mais respeito do que esses próprios dirigentes que aí estão no nosso clube mas com relação a reestruturação do departamento de futebol do vasco da gama hoje saiu uma matéria no globo esporte abre aspas aqui para a matéria com dificuldade em contratar diretor carlos brasil ganha força e assume papel de executivo do vasco da gama o vasco infelizmente não conseguiu achar um executivo e o carlos brasil sem experiência nenhuma por enquanto está tocando todo o planejamento para 2022 foi criado um comitê simplesmente aí para dar carlos para deixar todo mundo alegre um pessoal que não entende rigorosamente nada de futebol auxiliando aí o jorge salgado vamos ver no que isso vai dar confirmado mesmo zé ricardo chega aqui no rio de janeiro no dia 20 já para poder tocar o futebol finalmente primeira vez na história do futebol que a gente vê aí um treinador ser anunciado e vai ser apresentado semanas após aí o anúncio então vamos aguardar sorte ao zé ricardo o vasco confirmou aí o o iuri simplesmente ao primeiro reforço do vasco da gama para a temporada de 2022 essa confirmação veio do próprio presidente do csa e é o seguinte segundo reforço aí também está chegando quem confirmou também foi o presidente do csa o tiago rodrigues goleiro que fez até um campeonato brasileiro da série b bom pelo csa e chega aí a meta do vasco da gama o empresário dele falou que está em fase final aí de negociação com o vasco da gama o goleiro havia recebido uma proposta do guarani de campinas na faixa de 150 mil reais aí eu pergunto para vocês um goleiro de 33 anos será se esse goleiro vem para o vasco da gama para ganhar mais do que o vanderlei que ganhava aí 145 mil na última temporada é recusou uma proposta aí do guarani 150 mil reais então vamos ver aí quanto que vai ser o salário deste goleiro bom hoje a net vasco simplesmente veio um monte de especulações aí falaram sobre essa situação do luca jogador do Fluminense Fluminense falaram sobre o lateral esquerdo Nathanael e falaram também sobre até um atacante aí lá do Paraguai Jorge Calde meus amigos tudo especulação e de concreto somente isso esses dois jogadores do csa que eu passei para vocês com relação à a situação envolvendo o Diego Souza ontem foi aberta uma campanha na internet hashtag volta orelha e a torcida do Vasco invadindo as redes sociais do Diego Souza e eu pergunto para vocês vocês são a favor ou contra a chegada aí do Diego Souza inclusive o irmão dele aí também tá fazendo campanha volta para ser feliz no vasco da gama complicado bom galera com relação à situação envolvendo a pasta aí do futebol o Levenciano na vice-presidência por enquanto ainda não tivemos aí uma resposta resposta oficial do Jorge Salgado o Jorge Salgado não veio a público mas pelas atitudes que essa diretoria vem tendo eu acho que essa situação não deve sair eu perguntei para o Levenciano conversei com ele e ele disse abre aspas para o Levenciano parece que não estão interessados e a situação está pegando no seguinte ponto rapaziada o Levenciano pediu aí para que cuidasse das finanças e do marketing e o Vasco aí o Jorge Salgado gostaria de passar só a pasta do futebol aí fica difícil isso porque o Leven não é apenas a vice-presidência de futebol seria aí para colocar grana no Vasco da Gama é o projeto somamos ao cara vai colocar uma carta e de intenção no Vasco da Gama para injetar aí 250 milhões de euros no Vasco do Vasco e o cara não vai cuidar das finanças vai ficar Lobo aí tomando conta aí é de galinha então essa situação é aí que está imperando tudo o Rodrigo Campos ontem jornalista até soltou uma matéria sobre isso dizendo que eles só estariam dispostos aí a passar a a pasta do futebol bom o Leven quer trazer também os executivos e existe aí esse impasse vamos aguardar aí para ver como que vai ficar a essa situação para mim hoje essa situação tá muito difícil até porque ontem o seu Adriano Mendes deu uma declaração mentirosa aí foi oferecido se encargo para o Levenciano ele confirmou isso aqui no nosso canal e ficou uma coisa aí meio que sem clima então vamos aguardar aí o Vasco com essa diretoria vai passar mal no campeonato carioca e vai ficar na série B infelizmente em 2022 obrigado pela sua atenção deixe nos comentários aí o que vocês acham Vasco neles a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu